O IFPB, Instituto Federal da Paraíba, é uma instituição centenária, completa agora em 2018, 109 anos. E aqui no município de Cabedelo, existe desde 23 de setembro de 2009, com os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio de pesca, de meio ambiente e com o curso superior de tecnologia em design gráfico. De lá para cá, o campus cresceu bastante, abrimos novos cursos técnicos, o curso técnico em recursos pesqueiros, o curso técnico em multimídia, o curso técnico em química, em diversas modalidades, integrado, subsequente, proeja, e também o curso superior de licenciatura em ciências biológicas, que iniciou suas atividades em 2016. Esse curso é muito importante para nós, haja vista a própria lei de criação dos institutos federais e da rede federal, que estipula um mínimo de 20% de suas vagas para cursos voltados à formação de professores. Observando esse dispositivo legal e entendendo a necessidade de cursos qualificados na formação docente para o município de Cabedelo e também para suas adjacências, buscamos aproveitar as potencialidades locais, a inserção do campus Cabedelo em um local privilegiado entre o rio, entre a área de mangue, entre o ambiente praial, o oceano atlântico, com várias reservas ambientais, para propor uma licenciatura em ciências biológicas, buscando aproveitar a discussão em cima desses biomas e capacitar os nossos estudantes para a atuação junto às escolas das redes municipal, estadual e federal de ensino e também as particulares. O curso de licenciatura em ciências biológicas do IFPB Cabedelo visa formar educadores, professores para atuar na área de ciências biológicas, na área de ciências naturais, como também no ensino informal e na educação ambiental. Para isso, o nosso curso conta com 3.301 horas de atividade curricular. Dentre elas, destacamos os projetos interdisciplinares, que visam mergulhar os discentes na área da pesquisa, assim como os PCCs, que são as Práticas como Componente Curricular, que visam mergulhar os alunos na área de pesquisa e atuação prática no ensino. Para atender esses discentes, nós contamos com salas de aulas bem estruturadas, laboratórios didáticos especializados. Contamos com laboratórios de zoologia, botânica, ecologia, instrumentação para o ensino, microscopia, todos bem aparelhados para receber e executar as aulas práticas específicas do curso. Atualmente, os alunos do curso de licenciatura em ciências biológicas do IFPB também têm a oportunidade de desenvolver pesquisas na área de educação. No nosso curso, os alunos são orientados a participar de pesquisa científica desde o começo de sua vivência. Então, atualmente, temos vários alunos inseridos nos programas de PIBIC, que já possibilita a iniciação científica destes. Ainda em relação à área de educação, o curso de licenciatura em ciências biológicas do IFPB Cabedelo aderiu também aos programas PIBID e Residência Pedagógica. O PIBID, voltado para os alunos da primeira metade do curso, busca inseri-los desde cedo no cotidiano escolar, ajudando assim na formação docente de qualidade. Já a residencia pedagógica trabalha com os alunos da segunda metade do curso, busca um aperfeiçoamento dessa formação docente e trabalha fortemente com habilidades e competências para o exercício do magistério. Além dos projetos de pesquisa do PIBID e da residência, os alunos são estimulados a participarem, desde cedo também, em outras disciplinas no cotidiano escolar. Como, por exemplo, podemos citar as atividades de sensibilização ambiental na Escola Plácio de Almeida, realizada pelos discentes da disciplina de Educação Ambiental. Do ponto de vista de aprendizado dos alunos de Biologia, a gente traz para eles aqui a essência do que eles estão estudando na teoria e quais são os fatores que influenciam nessa perspectiva. Então, os nossos alunos do curso de licenciatura aqui, eles saem com a formação aplicada, porque o laboratório, a gente costuma dizer que é um laboratório vivo, onde eles podem acompanhar os processos e podem replicar os processos também, já que eles são alunos do curso de licenciatura, então eles vão enxergar de forma completa e como esse profissional, ele pode abordar essas diversas temáticas na sua sala de aula, na sua condução, como profissional, como professor, como licenciado que ele vai ter. Tudo que a gente tem trabalhado, ele está muito associado aos projetos que a gente tem desenvolvido aqui, junto com o pessoal da Biologia, com o pessoal do Meio Ambiente e com o pessoal da Química, de forma muito integrada e muito interdisciplinar, tentando analisar de forma completa esse sistema, solo, planta e atmosfera. Dentro dessa perspectiva também, a disciplina de Ecologia e esse laboratório tem trabalhado muito com a ideia e com a adoção de técnicas de aprendizado baseada em projetos e aprendizado baseado em problemas também, onde os alunos se tornam protagonistas do ensino e do aprendizado, promovendo aí a sua capacitação e promovendo o aprofundamento dentro dessa perspectiva ecológica. A coordenação de estágios do IFPB Cabrindelo tem a função de fazer a conexão dos nossos alunos com as empresas e as instituições de ensino. No caso da licenciatura em Ciências Biológicas, esse aluno tem que fazer o seu estágio a partir do quinto período. Então, o projeto do curso prevê que o aluno tem que fazer 400 horas de estágio supervisionado. Então, esse estágio está dividido em quatro períodos. E aí ele totaliza as 400 horas necessárias para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas e ficar habilitado nessa parte da vivência prática na escola e sair por seu campo de trabalho formado e com segurança a partir do que ele vivenciou aqui no IEF com as experiências dos professores e com a experiência dos professores das escolas municipais e estaduais. Eu sou ex-aluna aqui do curso em técnico integrado de recursos pesqueiros e busquei dar continuidade à minha formação ingressando no curso superior de biologia aqui do mesmo campo. E por que eu escolhi o curso de Ciências Biológicas da Instituição? Primeiro porque eu confio bastante na formação que eu terei futuramente pela base do ensino, dos professores que são bastante competentes e esforçados e também pela iniciativa, desde o começo do curso, com a iniciação científica, além das monitorias também, que eu tenho certeza que me ajudarão no futuro, independentemente da área que eu escolher para atuar. Eu só queria dizer que, da minha família, eu fui a única nova, vamos dizer assim, e até hoje que ingressou no ensino superior. Eu tenho a oportunidade de se formar e ter um curso e dar continuidade a essa formação. E isso, para mim, é muito gratificante e muito importante. Não só para mim, quanto para os meus pais e meus familiares. E isso, para mim, é muito importante.